Tânia Mara e Jaime Monjardim trocaram alianças em uma cerimônia nada discreta, com tudo que se tem direito e lógico que a gente trouxe tudo pra vocês. Roda a vinheta! Antes da gente mostrar foto, contar os detalhes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, deixa o seu like aqui pro YouTube entender que você tá gostando do conteúdo da TV Fuxico. E agora que isso está feito, a gente vai mostrar fotos desta festa, dessa celebração deste casal que já estava junto há 11 anos. Pois é, eles já estavam há mais de uma década ali, ó, dormindo lado a lado, já todo mundo sabia, rede social, aquela coisa toda, mas eles falaram que a gente precisa desse festejo, dessa festa, por quê? Porque sim, porque eu acho que era uma... Porque sim, né? Porque sim. Porque eles queriam. E a Tânia, assim, não economizou, pôs um belo vestido, todas as fotos foram feitas... Como que chama a fotógrafa, Luíde? Conta aí pra gente. A fotógrafa chama... Sabrina Marcos Concelos. E a Tânia Mara colocou nas redes sociais vários cliques, vários momentos, o vestido dela lindo, maravilhoso, assim, enorme. A cerimônia aconteceu em uma igreja no Rio de Janeiro. E aquela coisa emocionante, não importa se você tá junto há 11, 2 mil anos, quando você vai celebrar essa união é sempre muito emocionante, muito lindo. A filha deles, a Maísa, que tem 7 anos, foi a daminha de honra. Então, rolou aquela fofurinha, assim, aquele momento fofo. E tudo isso aconteceu no último dia 1º de dezembro. E o Instagram de Tânia Mara está lotado de fotos das pessoas que foram lá celebrar o amor desse casal, que todo mundo gosta, que ficou conhecido no mundo das novelas. A Tânia Mara canta. Vocês lembram dessa música? Tem uma música. É que eu não vou cantar. Então, vocês sabem que música que eu tô falando. Foi tema de novela. Enfim, a gente deseja... É um jogo de adivinhação agora, Vitória? Não, só não vou aqui, ó, cantar. Não vou arriscar. Enfim, o que importa é que o casal tá feliz. Foi uma cerimônia linda, cheia de detalhes, cheia de mimimis. Como... Como o quê, Luiz? Como um casamento assim merece. Exatamente. Muitas felicidades ao casal. Se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.